Fora do Frame Olá pessoal, hoje nós vamos falar do Fora do Frame Um quadro que investiga o que acontece por trás das câmeras O filme de hoje é O Abutre Vamos lá, vamos soltar a cena aqui O personagem do Lewis Bloom, ele é um empreendedor, como você tinha dito Um espírito empreendedor E aí pra promover o Abutre, a produtora OpenGlow do filme Usou estratégias de marketing viral Ou seja, ela fez um, ela incluiu um currículo fake Do Low Crisis List E fez perfis falsos, né, de mídia social E aqui esse vídeo mostra um pouco do que seria esse vídeo Não são sanos do filme isso aí? São pedaços que indicam ele falando naquele linguajar Do empreendedor, do palestrante E aí traz essa dinâmica, né, de que imagina, né, um cara com essa pegada aí Bom, esse foi o Fora do Frame de hoje, pessoal Obrigado, meus amigos Action!